Banda Encantos Vem preparar pra noite te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente se viu Caminhar faz muito tempo Releve amor que a paixão eu vejo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta prensa Me estar em seus braços e poder te amar E cada segundo vou aproveitar Eu não vou deixar e nada acabar Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto com você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério E pra cantar comigo, Lari Ingrid, a nova embaixadora da Encantos Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Releve amor que a paixão eu vejo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressa Está em seus braços e poder te amar E cada segundo vou aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério, é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto com você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer E o que eu sinto com você é sério, é sério Obrigada, Marcelo, pelo convite É Lari Ingrid e Banda Encantos Marcelo e Aiani Stoppe aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor já deu Mira em mim, olha dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor talvez não seja o que busquei Stoppe aí Já não vejo um motivo, uma chance para prosseguir Quem chorou foi eu E mesmo assim Admito não é fácil apagar o sentimento em mim Fingi que morreu Do que nem adoeceu Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora Talvez depois de ir dormir Pois quando acordar Não estarem mais aqui Stoppe aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Essa dor já deu Olha dentro dos meus olhos Vê se entende que hoje é o fim Esse amor talvez Seja o que busquei E prazer E prazer meu amigo Marcelo Mendes Valeu Banda Encantos Prazer todo meu, meu amigo Marcelo Melo Marcelo e Aiani Que honra, hein? Vamos cantar Não vem dizer que se arrependeu de novo Já é tarde e acabou Não chore agora Talvez depois de ir dormir Mas quando acordar Não estarei mais aqui Oh, stoppe aí Já não vejo um motivo Uma chance disso prosseguir Quem chorou Fui eu Mesmo assim Admito Não é fácil apagar o sentimento em mim Fingi que morreu Que nem adoeceu Ando em cantos Meu celular tocou Meu eu foi te atender Eu sou sem vergonha Não nego nada pra você Agora tô aqui Pelado dentro de um motel Depois de ser usado Sou descartado Você é tão cruel Como uma queiga Você me mantém Acorrentado nesse amor Que me machuca mais faz bem Como uma queiga Você me mantém Viciando no sabor Que o mel da sua boca tem Agora tô aqui Pelado dentro de um motel Depois de ser usado Depois de ser usado Sou descartado Você é tão cruel Como uma queiga Você me mantém Como uma queiga Você me mantém Acorrentado nesse amor Que me machuca mais faz bem Como uma queiga Você me mantém Como uma queiga Você me mantém Acorrentado nesse amor Que me machuca mais faz bem Como uma queiga Você me mantém Como uma queiga Quando a gente ama Quando a gente ama Sabe como é Tenta fazer tudo que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas Arrumando desculpas para me deixar Desde o meu único amor Só você Você tem que acreditar em mim Eu nunca te trai Eu nunca te trai Eu nunca te trai Eu nunca te trai É só meu teu amor Amigo E se toca E se toca Eu te amo Eu te quero Solta a voz e quando diz Solta a voz e quando diz A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Essa voz é confundível É maravilha, cara! E aí, gente! Manu! Manu e canta! Quando a gente ama Sabe como é Tenta fazer tudo que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor E só você me deixou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te trai Eu nunca te trai Eu nunca te trai Esse é o meu teu amor Esse toca Esse toca Esse toca Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Tu canta muito, mulher! E aí, Conde! Que coisa é essa? Faz barulho aí, no ligado! É o momento, quero te olhar É o momento, o nosso amor se completa Quando nós dois se torna um só querer No momento, sinto você Sua presença Não sai mais de mim Se eu pudesse, faria eterno Cada momento, sinto E sempre haverá uma razão Pra gente ficar juntos e acreditar O amor é a força de toda amanhã Que traz a luz do sol pra nós É o momento, eu quero te olhar É o momento, o nosso amor se completa Quando nós dois se torna um só querer E sempre haverá uma razão Pra quem? Pra gente ficar juntos e acreditar O amor é a força de toda amanhã Que traz a luz do sol pra nós É o momento, eu quero te olhar Obrigada, minha gente! Obrigada, viu? Canta comigo assim, vem! 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 CantaTE comigo assim, vem! Canta comigo assim, vem! Canta comigo assim, vem! Levantando pro futuro tá? Canta comigo assim, vem! Primeira vez Dá um oi Eu só quero te ver Só quero um oi Dá um oi pra mim Joga a mãozinha pra cima comigo Bate na palma da mão Sejam todos perdidos, minha moçada Vento da noite Que arrepia Traz as lembranças De nós dois Quando escutei O som da chuva Me recordei Dos nossos lençóis Estou em meu melhor Mas você voou O vento que a trouxe Já vem ao levo Choro de chuva Não foi estação Ainda está dentro Do meu coração Você se põe e levou tudo Que meus olhos podiam lembrar você Você está ausente nessa casa Mas está no meu peito Onde eu fico logo sem você Eu não me acostumo quando ando perfeito Agora eu vim aqui só pra dizer um oi Eu quero ouvir você cantar Canta um oi Só um oi pra mim Eu só quero te ver Só quero um oi Dá um oi pra mim Canta um oi Só um oi pra mim Só quero te ver Só quero um oi Dá um oi pra mim Coisa linda, Kondi Mais apaixonante no Brasil Eu só quero te ver Só quero um oi Dá um oi pra mim Dá um oi Cadê o grito da moçada? Meu coração está só Já tem um oi Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só O que que eu vou fazer Sem você pôr-me embora Como é que vou contar Pra o meu coração E bate toda hora Te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora Não tem esse que não chora Quando vê alguém Que ama andando fora Dói, 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 dói Coração Todo mais comigo assim Se eu pudesse voltar ao passado Faria o que? A gente só dá valor É sempre assim A gente só dá valor Depois que perde A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Diz Meu coração está me adorando Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração Meu coração está só Meu coração está só Obrigado, gente Obrigado, gente Alô, Conde Coisa linda Vem pra cá, Nayara Azevedo Ciburé Libere toda essa emoção Viaje com a gente nesse momento Deixa disso Eu nasci pra te amar Você sabe muito bem Que eu vou voltar Se a saudade Se queimar mais que o sol Vou sentir o mesmo sol Em mim também Nayara Eu sobrevivo nesse amor Acredite, por favor Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar O paraíso é um amor Com mil pétalas leão Faço olhar no céu azul E dizer I love you Oh, ciúme E essa sua obsessão Pode aos poucos se deixar Na solidão Vai O que falta Está dentro de você Basta um pouco de fé E descobrir Me ensina a cena Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar O paraíso é um amor Com mil pétalas leão É olhar o céu azul E dizer I love you Oh, 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 oh Quando eu te falo É seu meu coração É pra valer Oh, 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 oh Dentro dos meus olhos Estrelas Só pra você Eu sobrevivo desse amor Acredite, por favor Não tem como disfarçar Está escrito em meu olhar O paraíso é uma flor Com mil pétalas leão Basta olhar pro céu azul E dizer I love you Com mil pétalas leão Basta olhar no céu azul E dizer I love you Com mil pétalas leão Basta olhar no céu azul E dizer I love you I love you I love you Em que passe toda a minha vida eu te esperarei Sei que um dia você vai voltar Todo meu amor vou te entregar Em que passe toda a minha vida eu te esperarei Vamos nessa minha moçada! Você é o mais apaixonante do Brasil Seja todos bem-vindos E canta comigo assim, né? Quero ouvir assim Sinto um vazio dentro do meu coração Sem você não existe nada, fico só na solidão Tentando os momentos que passamos juntos Sem você é tanta dor Sinto que sem você na minha vida nada faz sentido Sinto tanta falta dos nossos momentos de carinho Sem falar que todo dia sonho pensando na sua volta Quando acordo você não está com mim Olho para o lado, vejo que você já não está Pode ter certeza que eu sempre vou te esperar Pode ter certeza que eu nunca vou decepcionar Nem que passe toda a minha vida eu te esperarei Sei que um dia você vai voltar Todo meu amor vou te entregar Nem que passe toda a minha vida de alguém eu quero nada Você sempre será minha amada Mesmo que eu tenha que te esperar Nem que passe toda a minha vida de alguém eu quero nada Você sempre será minha amada Mesmo que eu tenha que te esperar Nem que passe toda a minha vida eu te espero Senhoras e senhores Senhoras e senhores Manda uma voz E aí minha gente Vão enganados pra apaixonar Se outro alguém não quer nada Você sempre será meu amado Mesmo que eu tenha que te esperar Nem que passe toda a minha vida eu te espero Que coisa linda Sucesso novo Bando Encantos Onde estás é o nome da canção Quanto assim vem Faz um tempo E você me deixou Sofrendo com essa dor Olho um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito boba acreditei Em sofrer quem mais te amou Mais te amou Sua mão Seu olhar Teu sorriso Isso sim que é preciso Se te tenho No meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz contigo Quem sabe cantar? Lá em cima! Lá em cima 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 Eu sei Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor Já falei, sinto muito Acabou, acabou Onde estás? Eu sei Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor Já falei, sinto muito Acabou Acabou Acabou, Matheus Será, você acabou? Acabou Olá, Alô, Conde Prepara o coração apaixonando Estrema Eu quero te amar Mesmo o que eu sou Eu não vou mudar Mas eu vim Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coragem Cadê o grito da moçada? Já vai chamar de agarrar Eu vai chamar seu coração Sempre quando chega a noite Estrelas vêm iluminar E me fazem sonhar e imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar A minha estrela guia não Se esconda pois eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Eu quero ver a galera apaixonada Soltando a voz comigo assim, acabou? Eu vou deixar você cantar Eu quero ver você cantar Estrela 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 No meu coração Só que você Sabe quando a gente sai cantando Na rua sozinho Dando um bom dia até a paixão Eu tô assim Só por falta de você O que sua boca tem Que já me viciou Eu já salvei o seu contato Com nome de amor E a gente nem tá namorando Eu já tô louco pra dizer Te amo E o seu beijo é surreal Quando arrepia Que ela é fatal Você sorrindo é Compartir Com você eu topo tudo Eu caso todo dia O seu beijo é surreal Quando arrepia Que ela é fatal Você sorrindo é Compartir Com você eu topo tudo Eu caso todo dia Eu sempre com você Eu sempre com você Muito pouco pra te amar O seu beijo é surreal O seu sorrindo é O seu beijo é surreal O seu beijo é surreal Quando arrepia Que ela é fatal Você sorrindo é Compartir Com você eu topo tudo Eu caso todo dia Na tristeza Na alegria Bruno Rosa Obrigado! Tamo junto, companheira! Que isso! Satisfação demais! É minha! A gente agradece mais! Obrigado, viu? Tamo junto! Eliane! A rainha do forró! Linda! Oi, gente! Gente! Garde um pedacinho de você Pra lembrar de mim A vida inteira É de coração não esquecer Nossas emoções e brincadeiras Sempre que você quiser Estou contigo Pra poder desabafar Num ombro amigo Um cantinho, um amor Numa cabana É possível acreditar Quando se ama Por isso tudo pode acontecer Faço parte de você Quando o coração decide Não tem jeito Sou o que sonhei pra mim Fogo de um amor sem fim Nada poderá mudar O que está feito Eu quero Custe o que custar Nem que leve a vida inteira Eu quero Deus ser Custe o que custar Só quem ama Só quem ama Não se cansa De esperar Custe o que custar Custe o que custar Tem que leve a vida inteira Eu quero ter você Custe o que custar Custe o que custar Só quem ama Não se cansa Não se cansa De esperar Como eu te amo Te amo Maravilhosa! Que maravilha ter você aqui Prazer, meu amor Que honra Vamos àquela? Vamos! Aquela maravilhosa? Os maiores sucessos! Com certeza essa galera linda conhece Vai! Foi a vocês! Ele é aqui A rainha do corral Quer ouvir, hein? Já não sei Se o que sinto é amor Ou abraça Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência Na ausência Eu sinto E na presença Será amor, minha gente? Será amor Ou será? Ou será isso? Tanto ele é amor E vou me ciúme Até você falar com outra vez Reclamo Reclamo Ignoro Essa situação Não me faz bem Essa situação Não me faz bem Me pergunto Me pergunto E repeto Logo ali pro meu coração Será amor Será? Ou será? Ela arrasa demais Ela arrasa demais Ela arrasa demais Ela arrasa demais Era o meu coração Ela arrasa demais Obrigado.